Deposito meu sonho em teus lábios Esperança em cada carinho Que você nunca mais vá embora Que eu não volte a ficar sozinho Eu sofri tanto com sua ausência Briguei tantas vezes comigo Sentimento de culpa e lágrimas Desejar e não ter é castigo Eu errei e todo homem quando erra Tem que ter a humildade de pedir o perdão E você foi tão humana, tão superior E perdoou o meu coração O amor não precisa ser perfeito Ele só precisa ser de verdade Foi horrível sem você comigo Quase morri de saudade O amor que vive aqui dentro Te prometo que não é de brincadeira Eu nasci pra amar você Quero te fazer feliz a vida inteira Eu sofri tanto com sua ausência Briguei tantas vezes comigo Sentimento de culpa e lágrimas Desejar e não ter é castigo Eu errei e todo homem quando erra Tem que ter a humildade de pedir o perdão E você foi tão humana, tão superior E perdoou o meu coração O amor não precisa ser perfeito Ele só precisa ser de verdade Foi horrível sem você comigo Quase morri de saudade O amor que vive aqui dentro O amor que vive aqui dentro Te prometo que não é de brincadeira Eu nasci pra amar você Quero te fazer feliz a vida inteira O amor não precisa ser perfeito Ele só precisa ser de verdade Foi horrível sem você comigo Quase morri de saudade O amor que vive aqui dentro Te prometo que não é de brincadeira Eu nasci pra amar você Quero te fazer feliz a vida inteira Eu nasci pra amar você Quero te fazer feliz a vida inteira Eu nasci pra amar você Quero te fazer feliz a vida inteira Eu nasci pra amar você Quero te fazer feliz a vida inteira Eu nasci pra amar você Quero te fazer feliz a vida inteira